O trigo é o segundo cereal mais produzido no mundo. Em 2015, a expectativa de produção no Brasil é de mais de 7 milhões de toneladas. E o cultivo de trigo aqui na região foi tema de um dos principais eventos da pesquisa em trigo no país. O seminário encerra hoje em Passo Fundo. O trigo é o segundo cereal mais produzido no mundo. O Brasil cultiva por ano 12,25 milhões de toneladas. A região sul do país é responsável por 92% da produção nacional do trigo. Mas no ano de 2014, a colheita de inverno foi uma das mais baixas da história aqui na região. Por causa disso, neste ano, a área plantada vai ser menor. A expectativa desse ano, a gente não tem números reais ainda, mas pelas perspectivas e pelo que a gente viu do produtor, da reação do produtor em relação ao ano passado, a gente acredita que deverá haver uma redução diária. Cai em torno de 10 a 15% inferior em relação ao ano passado. Em 2014, o clima e as doenças do trigo foram os maiores problemas para os produtores. A partir do desenvolvimento da planta, quando vai passando até chegar o espigamento, enchimento de grãos, a gente tem condições, temperatura mais alta, umidade relativa mais alta, associada a dias nublados também, nós temos uma incidência, uma probabilidade de incidência maior dessas doenças. Então, a gente tem que monitorar porque há cultivares mais suscetíveis, outras cultivares mais resistentes. A sugestão, a indicação ao produtor, junto com a cooperativa, com o seu agrônomo, é ficar nesse monitoramento a partir do desenvolvimento da planta para fazer o tratamento no momento correto. Nesta fazenda próxima ao município de Sarandi, a família da Fernanda planta seis cultivares de trigo em 400 hectares. Mesmo com a possibilidade de que em 2015 o clima não irá ajudar, a família não diminuiu a área de plantio. A gente procura fazer da melhor maneira, utilizar, escolher as melhores áreas, fazer um bom manejo da dessecação de plantas aninhas, utilizar os melhores cultivares que tenham não somente potencial produtivo, mas que tenham qualidade industrial. Então, a expectativa que a gente tem é sempre boa. A gente não pode tomar uma decisão de não plantar trigo porque nós vamos ter uma condição, talvez, climática diversa, ou porque nós vamos simplesmente, temos uma previsão de chuvas acima da média esse ano, assim como o ano passado. Acho que a cultura do trigo é fundamental em todo o processo e nós, então, optamos por manter a mesma área que nós sempre semeamos, em todos os anos. O Ministério da Agricultura estima que a produção do trigo entre 2018 e 2019 seja de mais de 7 milhões de toneladas no Brasil. E para pensar formas de aumentar o cultivo e o consumo deste cereal, o 10º Seminário Técnico de Trigo reuniu cerca de 300 pesquisadores da área para falar sobre as doenças do trigo e o desenvolvimento da produção. A gente vai discutir tecnologias novas e modificações nas indicações para a cultura do trigo. Então, são novas variedades, novos produtos, novas formas de indicar como o agricultor deve proceder no cultivo do trigo para que tenha cada vez mais sucesso com essa cultura. O seminário acontece desde 1951. Nesta edição, alunos e professores da UPF participaram apresentando dados de uma pesquisa sobre o trigo. Nós vamos apresentar aqui os resultados das pesquisas com tecnologia de aplicação de fungicidas para o controle da giberela, que é uma das doenças que ataca o trigo no final do ciclo, especialmente em primaveras úmidas, chuvosas e temperaturas mais elevadas. Essa doença pode causar redução de 30%, 40% na produtividade e, principalmente, trazer danos na qualidade. Então, é muito importante controlar essa doença da melhor forma possível para que não haja essa contaminação do alimento depois. Isso acaba trazendo sérias doenças aos consumidores.